Já tomei porres por você, levanta esse corpo, já virei noites pensando em você Já dormi a passar com a foto sua, beijando e cozindo, pra só é com você Finge se o homem tem seu jeito de amar, o parente da mulher pode até se enganar O coração pra gente fica dominado, tudo se transforma, o importante é amar Já tomei porres por você, bebê, já virei noites pensando em você Já dormi a passar com a foto sua, beijando e cozindo, pra só é com você Já tomei porres por você, já virei noites pensando em você Já dormi a passar com a foto sua, beijando e cozindo, pra só é com você Já dormi a passar com a foto sua, beijando e cozindo, pra só é com você Já dormi a passar com a foto sua, beijando e cozindo, pra só é com você E aí E aí